Música Oi gente, tudo bom com vocês? Então, estou aqui com mais um vlog O vlog de hoje vai ser Porque eu estou no encontrinho Na verdade um workshop Vai ser ministrado Pela Luanda Almeida Mais conhecida como Luanda Barbie Do blog Vestida de Rosa Em parceria com a Escaf Cosmetics E vai ser aqui na Pink Perfumaria Eu já estou aqui E gente, aqui é muito lindo Eu já tinha vindo aqui antes Porque é em bom sucesso Pertinho da minha casa Então eu já tinha vindo aqui antes Eu já tinha comprado alguns cosméticos aqui E é muito legal É bem grande É bem grandão E algumas meninas já chegaram Eu estou aqui com a Jéssica E com a Bia A Jéssica Vai falar o blog dela para vocês O nome é Jéssica Eu sou do blog O meu blog é American Produce Beleza O meu canal no Youtube E minha fanpage também E a Bia E a Bia Que vai falar o blog dela para vocês também O meu blog é o Delírio de Donzelas E a gente não tem Youtube ainda Mas é que um pouco Vai rolar umas paradas Então gente Eu estou aqui na entrada ainda Eu não cheguei a ir lá para trás Mas olha lá Estou aqui com a Marcinha também A Marcinha que não está quase aparecendo Por causa da luz lá de fora É do sol Então eu estou aqui na entrada Eu ainda nem fui lá atrás Falar com as meninas Sou mal educada Olha ali gente Mãe da Bia Então gente É isso Eu estou aqui dentro O pessoal ali Trabalha aqui na loja E daqui a pouco Eu gravo mais para vocês Tá bom? Tchau Olha gente A gente acabou de entrar E olha Olha gente Que lindo Então está tudo bem E aqui É Estou aqui com o meu celular Olha Olha Já pegou Já pegou Ela arrasou Ai que certo Olha Tá tudo muito lindo E olha Eu nem cheguei Para entrar Olha Tudo com muito carinho Muito amor Olha Linda A bella Principalmente Daqui a pouco Eu mostro mais para vocês Tá bom? Olha Uma chata Muito linda Aqui Estamos sentadinhas Esperando Esperando A gente Só com isso Vai começar A gente Amei um monte de Coisas Que estavam na cadeira E a gente E a gente está sentadinhas aqui esperando Então, a gente vai falar um pouquinho só sobre a estável, para quem não conhece. Nós temos produtos para cabelos fatiados, nós temos produtos de tratamento para reconstrução, para cabelos totalmente identificados. Nós temos produtos para viver de couro cabeludo, então a gente tem uma gama completa para estar atendendo todo o mundo. Então, o blog, na verdade, é um site, uma espécie de área virtual, né? A proposta dele é você postar um aviso, né? Que antigamente pessoas tinham diário, escreviam diário, e virtualmente as pessoas têm um aviso muito junto com o mundo inteiro. Gente, está rolando um sorteio, eu tenho um sorteio. Gente, eu acho que assim, ultimamente eu tenho estado muito sortuda, sabe? Porque a pessoa vai ganhar sorteio, que não é muito boa, né? Jéssica, Jéssica sabe da minha trajetória, e eu ganhei mais um sorteio. Então, eu reti, vai ter um sorteio aí, e acabou as palestras, a Jéssica ganhou. A Bia está esperando, porque o número dela está ali, vai sair. E acabou as palestras, acabou, 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 tá rolando o sorteio. Se tiver mais alguma coisa, eu vou dar para vocês, tá bom? Então, gente, acabei de chegar lá do evento, do workshop, lá na Pink, perfumaria, tá? E, gente, olha, eu ganhei bastante coisinha, está tudo aqui dentro. E se você quer saber o que eu ganhei, que eu ganhei da marca que patrocinou, né? O evento da marca Skaff, né? Skaff Cosmetics. Então, eu ganhei essa bolsinha aqui de baixo, porque a preta não faz parte, com produtos dentro, que vocês vão saber o que que tem. No meu vídeo de comprinhas recebidos, enfim, desse mês, só no final do mês, hein? Então, eu ganhei também um sorteio, vocês viram, né? Uma sacolinha da Oceane. Então, se vocês querem ver o que tem dentro dessa sacola, dessas marcas, vocês já sabem, curte aqui o meu vídeo, se inscreve no meu canal, pra vocês não o perderem, entendeu? E eu já posso falar que são produtos, assim... Eu ainda não testei, né? Óbvio. Mas que são produtos muito bons, entendeu? E é isso. Então, gente, eu vou finalizar o meu vlog por aqui. Amei, amei a oportunidade. Quero estar agradecendo a Pink Perfumaria, que fica aqui pertinho de casa, gente. É bem pertinho de casa mesmo. Então, eu quero agradecer a Pink Perfumaria pelo evento, porque foi ótimo. A nossa recepção foi ótima. Todo mundo foi... Todos foram um amor de pessoa comigo. Me trataram super bem. Então, eu adorei, gente. Então, eu quero agradecer a Pink, tá? Pra quem não conhece a Pink Perfumaria, ela fica aqui em bom sucesso, tá? Então, não deixe... Se você mora aqui em bom sucesso, não deixe de ir lá, porque tem muito produto, muito produto de cosméticos, como vocês viram no vídeo, né? Que eu mostrei lá tudinho. Então, é muito legal lá. Tudo que você imaginar, tem. Então, não deixem de ir lá, gente. Se vocês moram por aqui, ou se não moram e querem ir lá conhecer, pode ir. O pessoal vai te recepcionar muito bem, tá bom? Quero agradecer também a marca Scaf Cosméticos, que esteve presente lá. O pessoal também da Scaf foram maravilhosos com a gente, que estava lá. Recepcionou a gente também muito bem. Então, quero até mandar um beijo pra eles, que recepcionaram a gente, que mostraram os produtos, que explicaram tudo direitinho. É... Obrigada, marca. Eu ganhei um press kit, né? Com algumas coisinhas. E eu vou testar, e vou falar em vídeo. Se Deus quiser, meu blog vai sair, eu vou poder resenhar também, tá? Quero agradecer também, né? Pela oportunidade. A Luanda, mais conhecida como Luanda Barbie, do blog Vestida de Rosa, que ela ministrou pra gente um workshop muito, muito... Principalmente pra mim, que tô nessa, né? Criando o meu blog e tal. Foi, assim, muito bom o workshop, porque pude aprender muitas coisas. Então, eu quero agradecer, tá bom, Luanda? Muito obrigada mesmo pela oportunidade, tá? E que você venha ter muito sucesso. Então, um super beijo. Pra Pink, pra Luanda e pra Skaf, que foi, assim, me recepcionou muito bem. Então, tenho que reclamar. Foi muito bem, muito bem mesmo. É... Enfim. Então, gente, o meu vídeo foi esse, o meu vlog foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu fiz com todo o meu coração. E eu gostei muito, tá? De ter ido no evento. Então, é isso. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no meu canal, que é muito importante. É... De comentar aqui abaixo, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma pergunta pra me fazer sobre o evento, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, família. Enfim. Me siga nas minhas redes sociais também, que eu vou deixar tudo aqui no box de informações, ou no finalzinho desse vídeo vai estar aparecendo pra vocês, tá? É... Todas as minhas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, tudo. Tá bom, gente? Então, é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!